Voltando aqui ao nosso passo a passo, como vocês podem ver, eu comecei a adiantar como se cola as perninhas Mas vocês vão ver como eu colei essas perninhas nos bracinhos Eu dei uma adiantada porque o nosso tempo vai ser um pouquinho curto Como nós já temos três vídeos e não podemos ir para o quinto, né? Bom, eu franzei um pedacinho de renda, tá? Vou colocar aqui no pescocinho da abelha E vou amarrar Amarrei Vou dar um outro nozinho É o suficiente Vou cortar as pontinhas Para os bracinhos, eu corto aqui, ó, a pontinha Vou cortar o do outro aqui para vocês verem Passo cola instantânea E colo por baixo Vou passar do outro lado que vai ser mais fácil para vocês visualizarem Passei cola instantânea E vou colar aqui por baixo Para dar mais um charme, eu fiz um lacinho de retalho de tecido Cola quente E vou colar Em cima do babadinho Agora nós vamos colocar Pegar a anteninha Cola quente Um detalhezinho Um lacinho de tecido Cola quente E colar Vamos agora colocar as asas Uma cola instantânea Aqui atrás E as asas já estão no lugar Vamos agora aqui ainda Quem quiser colocar Um pedacinho de Um lacinho feito de palha da costa Ou juta Para deixar com o ar ainda mais caltre E assim A nossa abelhinha Feita com os nossos modeladores Ateliê Meg Art Está pronta Usamos aqui os modeladores de rostinho E os modeladores de bracinho Com esses modeladores de bracinho Vocês poderão fazer muitas e muitas outras peças Além de bichinhos Vocês poderão fazer bonequinhas Poderão criar e recriar Copiar e o que mais a sua imaginação Assim permitir Espero que todos tenham gostado Não percam e fiquem ligadinhos Durante a semana inteira Teremos novidades no nosso blog Desejo que Deus abençoe cada lá Que vocês tenham Benços e mais benção E quero fazer um agradecimento Por cada recadinho Que tem deixado em meu e-mail No meu blog Quero deixar um grande beijo Para a Delia Espinhosa Da Colômbia Que tem me dado uma grande força Minha grande amiga Cristina Cunha Que eu tenho certeza Que quando ela ver esses fotinhos Ela vai me xingar Mas Cristina Foi feita e inspirada em você Um grande beijo para você Cris E quero apresentar a vocês A mais nova integrante do nosso ateliê Que é uma pessoa assim Que chegou aqui E com um jeitinho todo delicado E acabou cativando todo mundo aqui Do nosso ateliê Que é a Silvana Minha secretária Agora vou pegar a câmera E vou virar para vocês Para ela dar um oi a vocês Essa é a Silvana A minha secretária e ajudante Manda um beijo para todo mundo Um beijo para todo mundo Pessoal Espero que tenham gostado Amanhã Temos mais passo a passo Um beijo a todos Que Deus abençoe a vida E o lar de cada um de vocês